Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol para o Campeonato Paulista, é a décima segunda rodada do Campeonato Paulista, o jogo Santos e Inter de Limeira esse jogo será no sábado, dia 9 às 18 horas, e aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o placar de Santos e Inter de Limeira, é o Santos recebendo Inter de Limeira em casa pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista, vamos lá então, vamos começar com o time, opa, boa carta aqui hein vamos começar com o time do Santos, o Santos recebendo Inter de Limeira em casa pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista vamos ver aqui, o Santos vai vencer a Inter de Limeira, o Santos vai vencer a Inter de Limeira Campeonato Paulista, décima segunda rodada, sábado dia 9 às 18 horas, o Santos vai vencer a Inter de Limeira vamos ver aqui no Baralho Cigano, o Santos vai vencer a Inter de Limeira, vamos ver aqui Santos no Baralho Cigano, a carta dos Peixes, a carta da Aliança, a carta do Caixão, a carta da Chave, a carta da Casa a carta da Estrela, a carta da Correspondência, a carta do Chicote e a carta da Criança olha só pessoal, ótima tiragem aqui para o time do Santos hein, jogando em casa, recebendo a Inter de Limeira hein a carta dos Peixes trazendo já a prosperidade na primeira linha a carta da Aliança sobre a questão do entrosamento com os jogadores da União e também renovação, muito positiva aqui no novo ciclo a carta da Chave também, abertura de caminho, jogando em casa né a carta da Chave, uma carta muito positiva, trazendo sim essa questão mais segura para o time do Santos jogando em casa trazendo conquistas, buscando conquistas, a carta da Estrela né mais uma vez a questão da comunicação muito forte que entra os jogadores então vai ser um jogo muito positivo para o time do Santos buscando o resultado sempre com a carta do Chicote e renovação com a carta da Criança aqui na última linha tem condições favoráveis, sim, claro, uma vitória no Baralho Cigano vamos ver aqui no tarô, o Santos vai vencer Inter de Limeira o Santos vai vencer Inter de Limeira campeonato paulista, 12ª rodada, neste sábado dia 9 às 18 horas o Santos vai vencer Inter de Limeira as energias aqui no tarô para o time do Santos vamos ver aqui a carta da Morte, a carta da Imperatriz e a carta do Eremita olha só pessoal, a carta da Imperatriz trazendo controle para essa partida em relação ao time do Santos então muito positivo aqui com a carta da Imperatriz renovação, novo ciclo mais uma vez com a carta da Morte aqui a carta do Eremita pode trazer um distanciamento mas também fala sobre sabedoria nas jogadas então vejo o resultado bem positivo com a carta dos peixes começando aqui ao lado da carta da Aliança principalmente a questão jogando em casa trazendo maior positividade para o time do Santos e a carta da Estrela também conquista a realização então está muito forte aqui para uma vitória do Santos é claro, vamos ver para Inter de Limeira mas vejo condições já favoráveis aqui para o time do Santos vamos lá para Inter de Limeira então, vamos lá bom pessoal, então agora Inter de Limeira jogando contra o Santos fora de casa pela 12ª rodada do Campeonato Paulista sábado dia 9 do 3 às 18 horas Inter de Limeira vai vencer o Santos Inter de Limeira vai vencer o Santos Campeonato Paulista 12ª rodada Inter de Limeira vai vencer o Santos as energias para Inter de Limeira sábado dia 9 do 3 a 12ª rodada às 18 horas Inter de Limeira vai vencer o Santos vamos ver aqui, não baralhe esse gano para Inter de Limeira vamos ver aqui a carta da Árvore da Vida a carta da Montanha a carta dos Trevos a carta do Destino, da Escolha a carta do Cavaleiro a carta da Cobra a carta da Foice a carta da Mulher e a carta da Criança olha só, finalizando com a carta da Criança também aqui né renovação aqui no final mas tem cartas difíceis também né a carta da Montanha pode ser um distanciamento a carta dos Trevos uma barreira aí para o time da Inter de Limeira e a carta da Cobra é a decepção talvez uma escolha aqui né que o time faça não traga bons benefícios não vamos ver aqui no Tarô três cartas no Tarô para Inter de Limeira Inter de Limeira vai vencer o Santos Campeonato Paulista a décima segunda rodada sábado dia 9 às 18 horas Inter de Limeira vai vencer o time do Santos três cartas aqui no Tarô Inter de Limeira vai vencer o time do Santos três cartas aqui no Tarô olha a carta do Enforcado a carta da Estrela e a carta da Lua olha só pessoal tem uma estabilidade até jogando bem em algum momento mas a carta da Lua finaliza com uma insegurança emocional aqui também a carta da Foice aqui né a última linha trazendo alguns cortes aqui a questão da intuição talvez tenha uma dificuldade para o time da Inter de Limeira finalizando com a carta da Criança que pode ser sim renovação da esperança mas diante de uma finalização aqui com a carta da Lua no Tarô e também com a carta da Foice que aqui traz um certo corte né depois a carta da Cobra que é a decepção a carta da Criança pode ser uma imaturidade aqui nas jogadas então vejo dificuldades aqui diante de algumas escolhas trazendo decepção para o time da Inter de Limeira e no Tarô a carta do Enforcado se sentindo vítima prejudicado talvez pelo resultado talvez por algum lance aí também na partida a carta da Estrela pode mostrar uma conquista talvez o time da Inter de Limeira pode até marcar mas o resultado talvez não seja o suficiente para uma vitória a carta da Lua finaliza com insegurança também e dúvidas nas jogadas então respondendo aqui a pergunta Santos e Inter de Limeira o vencedor será o Santos nesse sábado dia 9 às 18 horas pela 12ª rodada do Campeonato Paulista tá bom pessoal? bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal? eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau 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 tchau